O milagre está chegando O milagre está chegando Bom dia, bom dia, bom dia Que alegria, né? As nossas ovelhinhas, uma segunda-feira Bem abençoada na presença de Deus A você que já está aí Você que vai chegar e que vai assistir posteriormente Eu não sei como você vai estar Que vai ouvir essa mensagem, essa oração Mas que seja tão somente Abençoado, tocado Pelo Espírito Santo de Deus Bom dia, meu amor Bom dia pra você de perto E à distância Em nome de Jesus E um beijo bem carinhoso e um abraço Nas nossas ovelhinhas queridas Bem apertadas as nossas ovelhinhas Que Deus nos presenteia todo dia, né pastor? Amados, queridos Nós vamos começar a semana falando de paternidade Papai E o nosso pedido logo antes da mensagem É pra você inscrever-se aqui no canal Dar o seu like E compartilhar esta live Esta oração da manhã Com a maior quantidade de pessoas que você puder Aleluia Coloque nos grupos da família Coloque nos grupos de amigos Mande para pessoas que você sabe Que está passando por depressão Está passando por luta Por qualquer dificuldade Vamos falar sobre paternidade Você sabe que um dos grandes traumas da humanidade É a questão da paternidade Todo filho, toda filha Que foi abandonado pelo seu pai Sofre traumas que às vezes carrega pelo resto da vida E nós precisamos falar sobre a paternidade de Deus Nós colocamos como título hoje Dessa mensagem, dessa oração Quem é seu pai? É uma indagação E quando a palavra fala quem é seu pai Você começa a falar sobre a origem da vida Como surgiu a vida humana Porque o pai, ele é importante na vida dos seus filhos E você sabe que o pai sempre será o herói dos seus filhos Ou então, o vilão Tem uma música de um cantor que diz Você, meu pai, você é meu Como é que ele fala? Você, meu pai, é meu herói, meu bandido Por que que ele diz Você é meu herói, meu bandido? Meu herói, meu bandido Está falando de um pai Que uma hora é amigo E outra hora Não é o que ele esperava que fosse Mas nós estamos falando de um pai Que não falha Um pai fiel De um pai fiel De um pai maravilhoso Olha o que escreveu o profeta Isaías 730 anos antes de Jesus nascer No capítulo 64, no versículo 8 Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai Nós somos o barro Tu és o oleiro Todos nós somos obras das Tuas mãos Aqui o profeta estava reconhecendo Na palavra de Deus Que ele era a criação de Deus Nós somos o barro O homem foi feito do barro O Senhor é o oleiro O oleiro é que forma o vaso É que molda o vaso E quando nós falamos de paternidade Nós temos que entender que A paternidade de Deus Ela é diferente da paternidade terrena Muitas vezes o nosso pai terreno Ele encobre os nossos erros As nossas falhas Às vezes por não ter poder até De nos mudar, nos moldar Mas com Deus não é assim A palavra de Deus vem nos dizer Que nós temos que ter Honrar o nosso pai terreno Por que Deus manda honrar o pai terreno? Sabe por quê? Porque quem não honra o pai terreno Como é que vai honrar o pai celestial? É verdade Né? Olha aqui o êxodo capítulo 20, versículo 12 Honra teu pai e tua mãe Afim de que tenhas vidas longas na terra Que o Senhor, o teu Deus, te dá A palavra está mandando honrar pai e mãe Porque é o primeiro mandamento com promessa E quando Deus diz Honra teu pai e tua mãe Deus está falando exatamente sobre isso E você sabia que houve um dado momento Que Deus nos deu um filho? Deus fez com que a sua igreja recebesse um filho Quem era esse filho? O próprio Deus se fez filho para habitar entre nós Olha Isaías 9,6 Porque o menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso Pai Eterno Príncipe da Paz Príncipe da Paz Esse é Jesus Cristo Olha o filho que Deus nos deu Aquele que a conduziu o governo Aquele que é maravilhoso Conselheiro Que é Deus Poderoso Que é Pai Eterno Que é Príncipe da Paz Aleluia Então na verdade Deus Ele faz Você percebe Deus dizendo Sou teu pai e tu és meu filho Mas quando Jesus veio Veio como filho do humano Filho de Maria Não com José Mas com o Espírito Santo Mas Deus queria que as pessoas Começassem a receber Jesus Como um de nós Por isso que na oração Que Jesus Cristo faz Ele diz Pai que nós sejamos Aleluia Que eles sejam como nós Olha o que é que ele diz Que eles sejam como nós Aleluia Esse pedido de Jesus Cristo No evangelho de João É exatamente solicitando de Deus Que nós fôssemos Como ele Como Jesus Cristo Né Para que Para que a gente tivesse Exatamente aquilo Que o mundo Não pode nos oferecer Né Jesus estava dizendo assim Pai que ele seja Seja como nós Eu Eu O Senhor E eles Olha o amor de Deus Olha o amor de Deus Por cada um de nós Porque quando a palavra De Deus diz Que os filhos São heranças de Deus Deus sabe que os filhos Dele são coroa Da sua criação E ele os ama De uma maneira Muito tremenda Ninguém sabe dimensionar Mensurar O tamanho do amor De Deus E nós devemos ver isso Olha o que diz Provérbios 23 e 24 O pai do justo Exaltará de júbilo Quem tem filho sábio Nele se alegra Tá vendo? E nós temos que aprender um detalhe Você veja que Deus fala Sobre nós De uma forma tão carinhosa Que sempre quis estar do nosso lado Mas ele sempre mandou nós aqui Honrar o nosso pai terreno Porque quem honra o pai terreno Vai honrar muito mais a Deus Que a primeira coisa que vai saber É que o seu pai terreno Aleluia É criação de Deus E que você é filho dele Também por permissão E criação de Deus Olha Provérbios 20 e 20 O que é que diz? Se alguém amaldiçoar seu pai Ou sua mãe A luz da sua vida se extinguirá Na mais profunda escuridão Em outras versões A luz da sua vida se apagará Ele está dizendo Não há brilho na vida Daqueles que não honram Seu pai e sua mãe Entenda que todas as vezes Que Deus chama a nossa atenção Para tratarmos bem O nosso pai A nossa mãe terrena Ele está dizendo assim Se você tem que tratar bem O seu pai e a sua mãe Aí na terra Imagine eu Que sou o criador absoluto De todas as coisas O Deus Todo-Poderoso Aleluia As pessoas que honram a Deus E honrar a Deus Entenda não é só levantar A mãozinha só de Deus Não São através das atitudes Das práticas Do comportamento Das renúncias Né? Veja bem Você para ter um pai A primeira coisa que você tem que ter É a direção desse pai E a direção desse pai Ela vem acompanhada De proibições A gente lembra irmãos Que muitas vezes Os filhos dizem Pai eu vou em tal lugar Não você não vai Você não vai não Eu não permito E aquela viagem Que os filhos tinham planejado Está cancelada Por quê? Porque o pai disse Que não permitia Não é verdade? É verdade Então Deus é do mesmo jeito O que é que Deus diz? Quem roubava não roube mais Quem mentia não minta mais Quem pecava não peque mais As regras de Deus Para uma vida Na presença dele Por que é que Deus Não aceita Que a pessoa se drogue Fique embriagada Deus não quer Que a pessoa fume Você prestou atenção Que todas essas coisas Fazem um mal muito grande A saúde É verdade Uma pessoa que usa crack Por exemplo A cada pedra de crack Que ela consome Ela destrói milhões De neurônios De células cerebrais Uma pessoa que bebe São tantas as doenças Que vem com a bebida Parece tão comum A pessoa bebe uma cerveja E tal Mas imagina A quantidade de doença Que vem com o tempo Acaba com o fígado Acaba com o pâncreas Com os rins Daqui a pouco Essa pessoa está doente Por que que Deus Não quer que a gente Beba Que a gente use drogas Porque você está Violentando o corpo E o corpo Ele é templo e morado Do Espírito Santo Então Deus Você não zela Da sua casa Eu vejo o zelo Aqui da minha esposa Com a casa dela Arrumando as coisas Que é tudo limpinho Que é tudo direitinho E qual é a casa de Deus Nós somos casa de Deus Então Deus Quer zelar da nossa casa Deus não quer deixar Que a gente mude A nossa casa Que é uma casa Que deve ser limpa Uma casa que deve ser Consagrada a Ele Que a gente mude E essa casa Se torne uma casa Cheia de problemas Cheia de defeitos Cheia de tudo quanto não presta É isso que Deus não quer E nós vamos Orar agora E nesta oração Sabe o que é Que nós vamos pedir a Deus Nós vamos pedir a Deus Exatamente Que Ele nos ajude A viver na presença Dele Nada melhor Meus irmãos Do que ter a direção de Deus Para nossas vidas Por falta de direção de Deus Tem tantas pessoas Pagando um preço tão alto Por não seguindo A direção de Deus Igreja ore com a gente agora Santo Pai Eterno Deus Senhor Deus O nosso pedido Paizinho querido Deus amado É para que o Senhor Nos ensina A viver na Tua presença A fazer a Tua vontade Sabe Deus Todos que conhecem A Tua palavra São conscientes Do Teu amor E da Tua vontade Deus Para que Teus filhos Vivam a vida De harmonia De amor De prosperidade De galardão Pai E é isso que nós queremos Nós queremos A Tua mão estendida Teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Nós queremos isso Deus Por isso estamos aqui Nesta oração Pedindo a Tua direção Pedindo o Paizinho Derramado Teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Oh Deus Visita Teus filhos e filhas Agora Visita Pai De uma maneira Tremenda e poderosa E traz Para Teus filhos e filhas A certeza Deus De que Tu és Um Deus grande Tu és um Deus Que tem cuidado De Teus filhos As Tuas filhas Paizinho Visita os corações Que se encontram aflitos Corações Deus Que às vezes Não sabem os caminhos Que devem percorrer Para encontrar Pai A felicidade Plena e absoluta Que só está no Senhor Ah Deus Quantas pessoas Não existem aí Que estão buscando Pai Em muitos lugares A Tua mão estendida Teu olhar misericordioso Mas estão meio que perdidos Sabe Deus Senhor Deus Por isso nós pedimos Abre os olhos espirituais E mostra Papai querido Deus amado A verdade Para que sigam em frente Confiantes E que Tu és Deus grande Abre as mentes E o coração Para receber A Tua Santa Palavra Para viver na presença Do Teu Santo Espírito E nós queremos Deus orar Pelas famílias Que tem os filhos Nas trevas Quantas mães Sofrendo Quantos pais Sofrendo Com seus filhos Se separando Nas drogas Vivendo vida Que eles não querem Deus Eles querem ver Seus filhos De bem Vivendo na Tua presença Fazendo aquilo Que agrada Que agrada o Teu coração Então Pai Nós pedimos Que haja um derramado Em céus Agora De sabedoria De livramento Deus De libertação Quantas esposas Clama Para que seus maridos Deixem a bebida Alcoólica Deixem as drogas Deixem o adultério Deixem o mundo De pecados Mas todos sabem Deus Que somente A Tua mão poderosa É capaz De libertar Oh Pai Liberta Liberta Senhor Reconstrói Senhor Esta união Com o Senhor E esta comunhão Nós queremos pedir Que o Senhor Abençoe os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Fazem a Tua obra Abençoa Pai querido Estende a Tua mão santa E abençoa poderosamente Cada um dos Teus filhinhos E filhinhas Que tem votos E propósitos Que pede oportunidade Para ajudar Que ora E intercede Por esta obra Pai eu peço Em nome de Jesus A Tua recompensa E o derramar Do Teu Santo Espírito Amém Jesus Amém 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 Jesus Amém Glória a Deus Louvado seja Em nome de Jesus Muito bem queridos amados Boa segunda-feira Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Bom dia Jesus Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus Isso Com o nosso coraçãozinho Inscreva-se aqui no canal Dê o seu joinha E compartilhe Ah o nosso coraçãozinho amor Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Amém Amém Fica na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente Beijo das nossas umbelinhas Obrigado Até daqui a pouco Bom dia Bom dia O Espírito Santo Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti